E aí, beleza? Tudo bom? Paulo Borges aqui. E na aula de hoje, eu vou passar uma dica muito massa pra você aplicar de double stops, tá? Pra você aplicar no seu improviso, nos seus solos, que vai deixar muito massa a sonoridade aí de tudo que você estiver tocando, beleza? Então vem comigo e ir pra aula. Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, vai rolar o PDF aqui dessa aula, tá? Pra você baixar. Só você me chamar nesse WhatsApp aqui embaixo, com a hashtag que tem aqui, que eu vou te mandar esse material totalmente de graça pra você pegar e seguir aplicando, beleza? Esse exercício que eu vou passar aqui pra vocês, na verdade não é um exercício, né? É uma frase, né? Com double stops. Eu criei aqui porque... Eu lembro quando eu comecei a ouvir essa sonoridade de double stops, né? Jimmy Hendrix tocando, John Mayer, né? Essa galera. Eu não sabia direito os double stops que ficavam legais, o que eu poderia fazer pra sair só daqueles double stops da pentatônica, né? E depois de muita pesquisa eu cheguei a algumas ideias bem interessantes. E hoje eu vou te passar um link aqui, utilizando alguma dessas ideias, beleza? Então o tom que eu vou estar utilizando aqui vai ser em dó sustenido menor. E no final eu deixo uma backing track rolando e aplico esse double stop pra você sacar a sonoridade dele. Beleza? Então a ideia vai ser o seguinte, ó. Eu vou estar tocando aqui essa pentatônica aqui de dó sustenido menor, né? O desenho básico. O double stop vai ser o seguinte, ó. Eu vou fazer ele primeiro no andamento normal, depois eu faço ele um pouco mais lentinho. Então o double stops consiste em tocarmos duas notas ao mesmo tempo, né? E a ideia aqui vai ser o seguinte, eu vou fazer intervalos de terça. Vou fazer sol sustenido e si. Depois eu vou fazer fá sustenido e lá. E eu vou fazer uma aqui no meio que vai ser um cromatismo, ó. Essa aqui não está na escala, mas é um cromatismo, aproximação cromática pro próximo, ó. Essa aqui já são terças menores que estão na escala, né? Depois eu vou pegar aqui, ó. Mi e sol sustenido, que vai dar terça maior. Beleza? Essa vai ser essa primeira partinha, na corda si e na corda sol. E aqui eu faço com um slide, né? Depois eu vou pegar aqui na terceira e na quarta corda, vou pegar essa ideia aqui da pentatônica. Eu vou fazer isso aqui, ó. Essa nota si e o dó sustenido, só que eu vou deixar suando a nota mi que está aqui embaixo, ó. Então o som da corda de baixo tem que suar, né? Pra dar o efeito do double stop. Pra dar essa sonoridade bacana. Então vai ficar assim, até aqui ficou assim, né? Depois que eu fiz esse ligado aqui, ó, do si pro dó sustenido, eu toco de novo esse double stop do si pro mi. Eu toco o lá aqui em cima, ó. E essa sacada que eu fiz aqui, ó, eu vou repetir aqui em cima nessas duas cordas, só que numa região mais grave. Então sol sustenido, si, sol, si bemol, fá sustenido, lá e mi e sol sustenido. Muito bonito, né? Fica muito legal essa frase aqui. E o interessante, né? Que mesmo pegando a referência pentatônica. Eu estou utilizando também as notas da escala de mi maior, né? Então a escala completa temos mi, fá sustenido, sol sustenido, lá, si, dó sustenido, ré sustenido, mi. Então tu é que aqui, ó, esse lá aqui não está na pentatônica, mas está na escala diatônica. Então eu utilizo ele. E eu utilizo aqui cromatismos também, né? De notas de passagem, ó. Essa aqui, ó. Está totalmente fora se a gente for analisar. Só que aqui o contexto que é inserido é uma nota de passagem, né? Aqui em cima a mesma coisa, ó. Está fora, mas aqui dentro e dentro. Então deu intervalos de terça menor, né? Cromatismos, intervalo de terça maior. E usando ainda ideias de double stop dentro da própria pentatônica. É difícil executar isso, por quê? Por causa desse slidezinho, né? E é slide com os dois dedos, né? Então de exercício, às vezes você pode ficar só em uma corda aqui mesmo. Às vezes eu só paleto uma vez aqui, ó. E faço tudo ligado, ó. Ligado, ligado de novo e paleto só na última. Você pode fazer a ida, ó. Para treinar. Fica muito bonito, né? Fica muito bonito, né? Dá uma sonoridade muito bacana para usar em groove, né? Então a frase completa ficou da seguinte forma. Muito bonito, né? Então eu vou fazer um improviso, aplicar aqui na backing track para vocês curtirem e sacarem a sonoridade, beleza? Então quem curtiu essa aula aqui, já deixa um like aqui, né? Nesse vídeo. Já se inscreva no canal. Deixa um comentário falando o que você achou. Me siga também no Instagram, porque lá eu posto dicas todos os dias, né? E não esqueça de me chamar no WhatsApp para pegar o PDF, beleza? Tamo junto, bora tocar. E fica aí no final para curtir aí a aplicação em cima da backing track. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal